Boa tarde, meu nome é Carlos, falo aqui da Vida e Vídeo, estou aqui para falar com os nossos clientes e amigos que infelizmente nos próximos meses a gente vai estar encerrando as atividades aqui da loja. Infelizmente devido as condições de mercado que não são mais favoráveis. Então para o pessoal que gosta de colecionar filme, quiser estar vindo aqui na loja para ver algum título que queira estar comprando para colecionar, pode dar uma passadinha aqui que a gente está disponibilizando todos os títulos para venda. O pessoal também que está assistindo, que não conhece ainda a loja, mas de repente quer vir aqui e comprar algum filme, a gente está aqui na rua Capitão Manuel Rudi, número 400. O nosso telefone aqui é o 2598-9655. Legal. 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 Legal.